Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Quinta-feira chegando aqui com as informações mais importantes deste dia, um resumo das notícias aqui no Jornal da Cidade, sempre agradecendo a sua companhia, que é motivo de prestígio para nós e a sua audiência, que muito nos alega. Vamos juntos então conferir o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Dezembro Vermelho chama a atenção para a prevenção e combate ao HIV AIDS e o médico traz importantes esclarecimentos sobre o assunto. Bombeiros procuram há dois dias por adolescente desaparecido em Rio. Júnior Muradio traz os destaques do esporte, com a última rodada do Brasileirão. E ainda saiba como fica a previsão do tempo para Lávaras e região. Hoje é dia 7 de dezembro e o Jornal da Cidade já está no ar. Dezembro Vermelho, a campanha instituída pela Lei nº 13.504, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras ESTs, infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. Olha, a campanha é construída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento a essa doença e as demais ISTs, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde. E para trazer informações, falar sobre este assunto importante, eu conversei com o médico Guilherme Dias. Acompanhe. Na verdade, o dezembro vermelho traz uma oportunidade do Ministério da Saúde para tratar sobre este tema, que é o vírus do HIV e a AIDS em si. É interessante a gente já destacar neste primeiro momento a diferença entre os dois. O HIV é o vírus da imunodeficiência e a AIDS seria a síndrome da pessoa que não tratou o vírus, a infecção pelo vírus, então acaba desenvolvendo a imunodeficiência. Ao longo do tempo, desde o surgimento, o descobrimento do vírus, num primeiro momento houve uma infecção muito grande, o vírus se alastrou, se disseminou de forma muito rápida, mas o que a gente já vê no mundo de uma forma geral, e no Brasil também tem seguido essa tendência, é que a contaminação e as novas pacientes com o vírus, isso tem se diminuído ao longo do tempo. Isso já é muito positivo, muito provavelmente pelas medidas de prevenção que a gente vai discutir um pouco, inclusive. Mas também, outra coisa interessante é que, além das pessoas terem menos vírus, menos pessoas pegando, a qualidade de vida tem melhorado muito. Isso porque as terapias, as medicações, elas além de se tornarem melhores, mais eficazes, mais modernas, elas se tornaram muito mais disponíveis. Hoje é muito fácil conseguir acesso a esse tipo de medicação. Então é importante a gente frisar aqui de novo, a prevenção, mas também fazer o diagnóstico da forma mais rápida possível, mais cedo possível, e não ter esse preconceito, justamente de procurar ajuda, de iniciar o tratamento. Isso eu acho que é o mais importante para a gente trazer hoje aí. Apesar dos pacientes terem uma qualidade de vida hoje, é sempre bom não contrair, porque afinal de contas tem complicações também, não é fácil o dia a dia. Explica para nós um pouco sobre isso, porque talvez o pessoal fique um pouco mais relaxado, com relação a isso, se eu contrair já tem medicação que me ajuda a ter qualidade de vida. Mas vamos dizer aqui, doutor, não é tão simples assim. É verdade. De fato, o que a gente mais quer é que as pessoas se previnam e evite ao máximo a contração. Não existe cura, isso é uma coisa também muito importante falar, apesar de existir tratamento para controlar a progressão do vírus, controlar o tratamento, a qualidade de vida realmente tem sido boa, mas existem complicações. É um tratamento, acaba se tornando um processo, uma doença, tem que ter um acompanhamento médico mais regular. Então, existem várias complicações possíveis de acontecer. Então, o melhor tratamento é não contrair o vírus. E, no caso, fazendo todas as medidas preventivas aí. É interessante a gente citar quais são essas medidas. As medidas, principalmente, o uso dos contraceptivos, mas existem outras formas de se contrair o vírus. Por exemplo, a gente trouxe, inclusive, aqui uma foto de gestante. A transmissão vertical pode acontecer da gestante para o feto, isso é uma possibilidade também. O uso das drogas injetáveis, a contaminação de materiais contaminados, também é uma outra possibilidade. Então, existem essas formas que é interessante a gente citar também, porque não só nessa possibilidade da relação sexual, que tem a possibilidade do preservativo. Existe uma coisa interessante também de trazer para a população de uma forma geral, é que quando a pessoa tem uma relação ou uma exposição, inclusive os profissionais de saúde, isso acontece com frequência, com material contaminado, existe a medicação, que é a profilaxia, né? Pós-exposição, que é a PEP. São medicamentos que você toma por um determinado tempo para evitar do vírus se disseminar no seu corpo. E a chance de contrair o vírus é muito menor. Então, no caso que a pessoa foi exposta, ou teve uma relação desprotegida, está com medo, ou que ela teve uma contaminação com material biológico, é importante procurar ajuda médica imediata, o mais rápido possível, para começar essa medicação de imediato, para evitar a disseminação do vírus no organismo. O dezembro vermelho, ele traz essa possibilidade de a gente discutir também sobre as outras ISTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. É muito interessante citar, especialmente aqui em Lavras, que a gente tem visto um número muito crescente, ou seja, além de muitos casos que já tem, tem crescido cada vez mais o número de pessoas com a sífilis. A sífilis, ela também, só para orientando, ela é uma doença sexualmente transmissível e tem tratamento, mas não é simples também. Como qualquer uma dessas doenças, o mais importante é evitar a contaminação. E a partir do momento que você contamina, você tem que seguir um tratamento, existem vários problemas de saúde que podem ser trazidos, a disseminação, às vezes, para os ossos, até para o cérebro, em casos muito graves. E, às vezes, a pessoa não tem nenhum sintoma, como é do HIV ou da sífilis. Às vezes, a pessoa não percebe nada no primeiro momento, deixa de procurar atendimento, achando que está tudo bem, e depois, mais para frente, vai fazer um exame e acaba descobrindo. É importante destacar isso também aqui no município de Lavras, esse fluxo funciona muito bem. As unidades, os PSFs, todos eles, têm disponíveis os testes rápidos para as ESTs, a gente cita aí, tem para o HIV, para a sífilis, para a hepatite B e para a hepatite C, que é disponível em todas as unidades, que é possível fazer de forma fácil. E, além disso, às vezes, no caso, vamos supor que tem uma exposição pela madrugada, aos finais de semana, que as unidades não estão disponíveis. A unidade de pronto atendimento, que é a UPA, tem disponibilidade de fazer esses exames e orientar. E a gente tem também, ali embaixo do Viva Vida, do CI, conhecido no caso do Hospital da Mulher, o Centro de Testagem e Aconselhamento, que também tem a possibilidade de só chegar lá, explicar a situação. Eles fazem os testes, fazem as orientações. E, se for necessário seguir com o tratamento, também eles encaminham ou dão seguimento por lá também. Mudando de assunto, o Corpo de Bombeiros continua as buscas pelo adolescente de 14 anos, que se afogou na última terça-feira no Rio Verde, em Varginha. De acordo com os militares, as buscas foram iniciadas já no dia do desaparecimento. Ainda segundo os bombeiros, uma equipe composta por três militares realiza as buscas com o auxílio de um barco, nas proximidades da Estação de Tratamento da Copasa, na região de Juriti. O Tenente Paulo Estevam participa da operação e traz mais detalhes. Confira. Bom dia a todos. Sou o Tenente Paulo Estevam do Corpo de Bombeiros de Varginha. Hoje estamos aqui na região do Rio Verde, onde nossas equipes estão prosseguindo as buscas da vítima de afogamento. Um garoto de 14 anos, que sumiu na tarde de terça-feira. E, desde então, o Corpo de Bombeiros está empenhado a fazer as buscas desse menor. Agora, pela manhã, foram feitas buscas de barco e, agora, nós traçamos uma nova estratégia, numa parte onde o barco não consegue passar, porque é muito cheio de pedras. A busca será feita nas margens do rio e, depois, na parte da tarde, também vai fazer as buscas embarcadas em outro ponto do rio. Excelentamos a todos que o Corpo de Bombeiros não está medindo os esforços com o seu efetivo e recursos para fazer a busca dessa pessoa desaparecida. Hora do esporte. Aqui no Jornal da Cidade, quem está chegando com as informações mais importantes dessa quinta-feira é o grande Júnior Murat. Meu amigo, última rodada do Campeonato Brasileiro e tem definido, então, campeão, mais uma vez, o colecionador de títulos Palmeiras. E o último rebaixado. Aliás, um time que ainda não tinha experimentado essa triste realidade. O Santos de Pelé, infelizmente, vai jogar a segunda divisão. É isso, Murat. Estou chegando nesta quinta-feira para passar a limpo a última rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Muitas emoções ontem nos jogos derradeiros da temporada 2023. A gente começa, claro, inclusive saudando a torcida Alviverde em Labras, em toda a região, o país inteiro, claro, a grande torcida do Palmeiras que comemorou mais um título de campeão brasileiro, hein? O décimo segundo aí no Brasileirão Unificado. Palmeiras, mais uma vez, vitorioso. Time do Abel Ferreira. Fica ou não fica? Isso é uma outra questão, né? No comando aí para 2024. Parabéns ao Palmeiras, que aproveitou toda a bobeira do Botafogo e na reta final cresceu de produção. Ontem no Mineirão enfrentou o Cruzeiro, saiu na frente, sofreu o empate, mas o Atlético perdeu e a gente já sabia que seria muito difícil, né? Descontar o saldo de gols que era absurdamente maior da equipe Alviverde. O Palmeiras campeão com 70 pontos. O Cruzeiro ao empatar e também com a derrota do Santos, o Cruzeiro se garantiu na Copa Sul-Americana, realmente salvando a temporada, terminando até de uma maneira bem legal. Garanto que o torcedor Celeste satisfeito, né? Com esse desfecho do seu time de coração na reta final do campeonato. Nós tivemos com a derrota do Atlético Grêmio ficando na segunda posição ao bater o Fluminense no Maracanã por 3x2. O G4 finalizado ali com o Flamengo, que perdeu fora para o São Paulo e ainda fechando o G6, o Botafogo, que perdeu para o Internacional e o Bragantino, que enfrentou o Vasco em São Januário. Era um jogo dramático em que o Vasco, por alguns minutos, estava indo para a sua quinta, para o quinto rebaixamento, para a sexta Série B. Mas o Serginho fez 2x1, livrou o Vasco e quem acabou caindo foi o Santos, hein? Pela primeira vez na sua gloriosa história, o Alvinegro Praiano vai disputar a Série B. Olha só, hein? No Brasileirão Rei, em homenagem ao Rei Pelé, o Santos acaba rebaixado. Uma série de erros que culminaram aí com este descenso da equipe Alvinegra. Vai a Série B, acompanhado de América, Goiás e Coritiba. O Bahia se safou porque o Santos perdeu e o tricolor, né, da Boa Terra, do Rogério Ceni, fez uma partida impecável ontem contra o Atlético na Arena Fontenoba. 4x1, cabia até mais. Péssima atuação do Galo, do Felipão, que perdeu o segundo lugar e uma premiação mais robusta. Enfim, o campeonato foi muito legal, bem emocionante na era dos pontos corridos, certamente a edição que mais vai marcar em termos de equilíbrio, de surpresas. Essa questão do Botafogo que chegou a ter 13, 14 pontos de vantagem e que acaba ficando apenas na quinta colocação. É o ponto final na temporada 2023. Na tela, a gente falou do G6 só para a gente poder também colocar aí os classificados à Copa Sul-Americana. A gente falou do G6 do Brasileiro, ainda tem, é claro, o Fluminense, atual campeão, e o São Paulo, campeão da Copa do Brasil na Libertadores do ano que vem. E aí, na Copa Sul-Americana, os classificados foram Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. São os times que vão representar o Brasil na Copa Sul-Americana de 2023. Parabéns mais uma vez ao Palmeiras. E é isso, futebol mineiro a partir de agora de férias e, claro, começando o planejamento para 2024, viu, Fred? Muito obrigado, Murad. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região. A sexta-feira terá sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura mínima será de 19 graus e máxima de 31. Dentro de 15 quilômetros e umidade relativa do ar na casa de 44%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube, curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook. Fique ligado, pois a qualquer momento a gente pode trazer notícias para você. Lavras TV, jornalismo de verdade com o compromisso da imparcialidade e a seriedade na apuração dos fatos. da imparcialidade e a seriedade